Música Vejam bem que não há só garrotas em terra Quando o homem se põe a pensar Quando o homem se põe a pensar Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de pedra a arder Anda alguém pela noite de breu à procura E não há quem lhe quer valer E não há quem lhe quer valer Vejam bem, aquele homem é fraca figura Desbravando os caminhos do pão Desbravando os caminhos do pão E se houver uma praça de gente madura Ninguém pode, ninguém pode levantar o do chão Vejam bem que não há só garrotas em terra Quando o homem se põe a pensar Quando o homem se põe a pensar Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de pedra a arder Anda alguém pela noite de breu à procura E não há quem lhe quer valer E não há quem lhe quer valer Dorme à noite ao relento no mar E não há quem lhe quer valer E não há quem lhe quer valer E não há quem lhe quer valer E não há quem lhe quer valer